E assim chegámos ao nosso episódio número 99, Viva, este é o Sobrecarris, Carlos Cipriano, Viva, e Diogo Ferreira Nunes. Olá! Porque a felicidade exige-nos que antecipemos o futuro? O Grupo Leonesa está apostado em fazer do Norte de Portugal o lugar mais feliz do mundo para se trabalhar e para se viver. O futuro precisa de locomotivas, de carruagens, de passageiros e de energias renováveis. Por isso promovemos o comboio como um motor que nos liga ao futuro pelos carris do presente. Trouxemos o comboio até a leste do Balio e agora levamos o comboio até si. Porque as linhas que nos separam são aquelas que nos unem. O Grupo Leonesa patrocina o podcast sobre carris. Eu sou o Ruben Martins e hoje de Passos a 20 Horas é o Quem Dá Mais na Política. Também falamos sobre o consultor da Barrequeiro que está a assefurar o Governo. Nos terminais intermodais, quando o autocarro complementa o comboio. E Portugal, dos piores da Europa nas viagens internacionais, começamos com os Passos a 20 Horas. Porque foram a principal bandeira da festa do Pontal, a reentré política do PSD. No dia 14 de agosto, o Primeiro-Ministro Luís Montenegro, aí na pele de líder do PSD, anunciou que os portugueses vão poder viajar em todos os comboios que circulam no território nacional, com exceção dos alvapedulares, por 20 horas. Um valor abaixo, aliás, menos de metade do valor hoje praticado do passo ferroviário nacional, que neste momento apenas permite a utilização dos comboios regionais e nem sequer cumprindo a lei do Orçamento do Estado, foi alargado no segundo semestre do ano para outro tipo de comboios. A questão é, Diogo, isto é uma boa ou uma má medida para promover a mobilidade? No princípio parece ótima, fantástica, vai captar imensa gente. O problema é onde é que estas pessoas vão sentar-se. Porque alargando esta medida, por exemplo, aos comboios intercidades, que são comboios que habitualmente funcionam com reserva de lugar, viajar de Lisboa ao Porto, uma ida e volta por 20 euros, significa que cada viagem passa a custar menos de metade do preço habitual em segunda classe. Eu questiono-me, estes comboios já andam com bastante gente. Onde é que estas pessoas vão sentar? E se for uma viagem ainda mais comprida, por exemplo, quem quiser viajar do Porto para Faro, trocando comboio no Oriente, o bilhete ainda fica mais barato do que já é costume, porque basta uma viagem só, custa menos de metade do que aquilo que se paga atualmente para fazer este percurso. E nos suburbanos também já têm estado bastante sobrelotados, e não estamos só a falar dos de Sintra, estamos a falar dos de linha de Cascais, que tem nada a circular com limitações, estamos até a falar da linha da Zambuja, sobretudo na Hora de Ponta, e depois a ajudar na linha da Zambuja, por exemplo, os regionais, que andam com bastante gente ali no período das 7 da manhã, 8 da manhã, e depois ao final da tarde, no sentido contrário, às 5 da tarde, às 6 da tarde. A questão é, estamos a tentar imitar a Alemanha, mas a fazer pior ainda do que aconteceu na Alemanha, porque quando a Alemanha começou a introduzir os bilhetes, primeiro a 9 euros e depois a 49, o que é que aconteceu? Toda a gente quis experimentar o comboio e depois não havia lugar para ninguém. Ou pessoas a viajar em 3 horas de pé. Será que as pessoas estão na disposição de pagar por isso, sem haver o tal aumento da oferta e aumento da qualidade do serviço? Ou pelo menos manutenção da qualidade do serviço? É que eu temo que baixar tanto o valor do passo, pode fazer com que as pessoas experimentem o comboio, não gostem absolutamente nada, e depois vão fazer a próxima viagem no autocarro. Porque podem pagar mais um euro ou dois, mas vão com o lugar sentado, vão com a internet sem fios, vão com o ar-condicionado sempre a funcionar, quer dizer, assim fica complicado atrair gente para o comboio. Eu estou a imaginar os passageiros, por exemplo, nas estações de Aveiro ou de Vila Franca de Xira, passageiros de Aveiro que querem ir para o Porto, ou de Vila Franca de Xira que querem ir para Lisboa, que habitualmente usam os comboios suburbanos, a obviamente escolher a solução mais evidente, que é apanhar o Intercidades. Ou no entroncamento, uma pessoa no entroncamento, em vez de apanhar o regional para Lisboa, vai querer ir imediatamente para a Intercidades, porque a viagem, em vez de ser de uma hora e pouco, passa a ser de 40 minutos ou menos. Só que a questão é, se for tanta gente no Intercidades, o tempo que se perde na entrada e saída de passageiros, a viagem de Intercidades deixa de ser de 40 minutos e podemos ter ao menos para 45, 50, ao mesmo 55 minutos. E neste momento os comboios estão muito cheios e eu pergunto-lhe, Carlos, se neste momento o que faz sentido é ainda mais criar um déficit tarifário para subsidiar a procura quando a oferta está estagnada há 15 anos. Pois, esse o problema é que é muito fácil lançar esta medida. Eu não vou dizer que é uma medida populista, porque, enfim, apesar de tudo, proporcionar às pessoas viagens de comboio mais baratas, como princípio parece-me bem. O problema está no lado da oferta. Será que a CP aguenta isto? Será que temos um caminho de ferro em Portugal suficientemente robusto para aguentar um pico de procura como aquela que se vizinha com viagens praticamente à borda porque uma pessoa compra um passo com 20 euros pode passar toda a semana ou todo o mês a viajar entre Braga e Algarve ou entre Valência e Vila Igual de Santo António. Portanto, isto para o Governo é muito fácil anunciar esta medida. Resta saber se a CP será devidamente compensada do ponto de vista financeiro por ser obrigada a transportar mais passageiros mais utentes. Eu, neste caso, não vou dizer que serão clientes, serão passageiros. Onde é que vai colocar tantos passageiros e se vai ou não vai ser compensada por este aumento da procura em que vai ser obrigada a transportar? Porque, no fim de contas, o Governo tem que decidir se quer a CP como uma empresa instrumental que faz o que quer, como já outros governos fizeram no passado, em que medidas que lesam a empresa que aumenta o seu endividamento obrigou a empresa a transportar sem a devida compensação e, por outro lado, quer que a empresa não se lance, por exemplo, na alta velocidade e cerceia a empresa de tentar ganhar dinheiro em áreas de negócio onde o caminho de ferro pode ser muito rentável, que é o caso de alta velocidade. Ou seja, por um lado diz não compres tantos comboios, não queiras ganhar tanto dinheiro e, por outro lado, diz transporta-me esta gente toda por preços inferiores sem poderes cobrar e, provavelmente, sem a devida compensação financeira. É isto que está em causa. E basta pensar que, no ano passado, a CP não recebeu 1 euro pelo passo ferroviário nacional. A dívida da CP acabou de ser perdoada, no ano passado, que era a dívida do caminho de ferro, como o Carlos costuma dizer muitas vezes. E a ideia parece que se está a querer gerar outra vez a dívida toda, porque transportar tanta gente muito abaixo do preço de custo, quer dizer, não há condições, como diz o outro, não há condições para se fazer isto. Nesta altura ainda estamos à espera de pormenores sobre esta medida. O partido que está no governo normalmente costuma usar essas reentrenas políticas para apresentar duas ou três medidas-chave, mas o que é certo é que ainda estamos todos a aguardar pelo PowerPoint que há de ser apresentado talvez em setembro, numa próxima reunião do Conselho de Ministros, e que apresenta ao país o plano de mobilidade que este governo tem e a visão que tem para a área da mobilidade. Até lá, aguardamos com expectativa, mas com a certeza de que será muito difícil para a CP aglutar tanta procura e tanto aumento de procura, uma vez que compensará muito mais tirar o passo do que, por exemplo, um bilhete de ida e volta para o Porto. Carlos Chapriano, outro dos temas que trazemos hoje prende-se com uma presença a assessorar o governo de uma pessoa que já esteve do outro lado da barricada, de certa maneira, na barriqueiro, a barriqueiro que tem interesse na área ferroviária, através da B-Rail, e sabemos que o Ministério das Infraestruturas tem um assessor que já fez um plano de negócios precisamente para o operador privado B-Rail do grupo barriqueiro. Sim, vamos lá ver uma coisa. O setor é relativamente pequeno e há poucas pessoas em Portugal com experiência no setor ferroviário e sempre que um governo pretende ter assessores, e é bom que os governos sejam bem assessorados por pessoas com experiência, mas sempre que um governo pretende ter assessores, é difícil encontrar no mercado, digamos assim, pessoas com experiência que não tenham já trabalhado em empresas ligadas ao setor. Portanto, à partida, isto não seria assim muito, muito preocupante. O que se passa é que esta contratação, neste caso de um consultor que trabalhou numa empresa que fez o business plan da B-Rail para a compra de novos comboios, portanto, este consultor participa neste business plan, depois é convidado para o governo, governo esse que, a dada altura, repito-me, diz à CP não compre tantos comboios e, portanto, favorecendo assim, digamos, a entrada de privados no setor. E, portanto, é a junção destes factos que faz com que isto seja notícia, porque, à partida, eu não vejo um grande problema que pessoas que tenham trabalhado no privado vão ajudar os governantes a decidirem. A questão teve exatamente a ver com este facto. Eu acredito que o ministro, por sua vez, acredite que a concorrência por si só é um valor. O que é muito legítimo é a ideologia pura e ele acredita, provavelmente, que a concorrência é muito boa para o país e que, na fé ou via, a concorrência é muito boa e que será bom para toda a gente que haja muito só perdoso em concorrência. Nada contra, tem todo o direito de pensar assim. A questão é, mas isso é feito à custa da CP? Ou seja, isto só é válido para quem aparecer de novo e não é válido para quem já cá está? Esse é que é o problema. E, portanto, juntando tudo isto, nós ficamos com razões para pensar que estes processos não estão a ser muito transparentes e que, provavelmente, o governo anda com um privado ao colo. Diogo? A questão é que basta olhar outra vez para o calendário e recordar que as palavras do Ministro a dizer que a CP não pode comprar tantos comboios como que é para alta velocidade foram ditas, foram preferidas no Parlamento de Maldição na Comissão da Economia, exatamente no mesmo dia em que o Grupo Barraqueira em entrevista ao Jornal de Negócios, até vou indicar para as pessoas irem procurar, disse nós estamos interessados em investir na alta velocidade, reforçamos isto e temos a ideia de comprar oito comboios. Isto foi exatamente no mesmo dia as duas coisas. Depois temos esta notícia do Carlos. Depois temos as declarações do Ministro a dizer que a CP nem maioridade pode ser quando em Espanha e Itália mercados com concorrência o operador público é que tem a maioria do mercado. A minha apetece-me citar a Margarida Rebelo Pinto. Não há coincidências. Outro dos temas que trazemos hoje é a questão da intermodalidade. na prática o passageiro chega no comboio a um determinado certo conceito deste país a uma determinada cidade e tem ou não a possibilidade de muito facilmente apanhar o autocarro ou outro meio de transporte para outro destino. Isto acontece em algumas cidades noutras nem por isso muito por causa da proximidade ou não dos terminais rodoviários das estações históricas de comboio. Também não se tem construído novas linhas em Portugal portanto são estações históricas de comboio e os terminais rodoviários que por vezes alguns são históricos e já estão nesses mesmos locais há muito tempo outras são construídas de raiz e muitas das vezes escândalos ignorando a estação dos comboios. Este artigo foi uma espécie de volta a Portugal pela intermodalidade ou seja fiz uma pequena volta a Portugal vendo em algumas cidades onde é que era fácil mudar do comboio para o autocarro e vice-versa e onde é que isso era difícil. Foi um trabalho não muito exaustivo sem um critério não muito científico no entanto penso que o que é mais relevante de facto ficou expresso. Começando pelos bons exemplos e começando a Norte eu penso que Viana do Castelo claramente está de parabéns. Aproveitando a modernização da linha do Douro e a renovação da estação de Viana foi construído um centro comercial em um terminal rodoviário mesmo encostado à estação de caminho de ferro o que me parece claramente que é ali um muito bom exemplo de intermodalidade. As pessoas saem do comboio de autocarro e facilmente tem outro modo de transporte. Aveiro tem também um terminal singel mas que funciona muito bem está perfeitamente encostado ao lado da estação rodoviária da estação ferroviária me parece muito bem no interior Castelo Branco é também um exemplo na minha opinião excelente parabéns aos senhores autárquicos pela ideia porque a gara da plataforma do comboio quase que continua pela plataforma rodoviária e aí sim Cinco Estrelas é também um muito bom exemplo de intermodalidade numa cidade mais pequena Pombal sai-se do comboio passa-se por uma passagem inferior e está-se na estação rodoviária portanto são bons exemplos no país claro que tudo isto depende muito da visão da capacidade dos autarcas por vezes de simples acasos mas são bons exemplos a referir do lado contrário temos Espinho Espinho é uma história triste para a ferrovia quando a refer foi praticamente obrigada pelo governo a enterrar ali a linha e nessa altura até a própria estação terminal da linha do Voga ficou mais afastada esse problema nunca mais foi resolvido o terminal rodoviário também não é ali perto portanto é claramente um mau exemplo Leiria enfim já falámos nisto anunciou que vai investir 2 milhões e meio de euros para construir um terminal rodoviário no centro da cidade para substituir o atual sabendo nós que está prevista uma linha de alta velocidade que vai servir Leiria onde esse dinheiro poderia ser aplicado num grande terminal multimodal que servisse os dois modos de transporte depois temos Coimbra B atualmente não é um bom exemplo portanto a pessoa que queira ir do comboio para o autocarro tem que ir por um caminho nada amigável debaixo dos viadutos com muito trânsito para ir apanhar o autocarro o ideal seria aproximar ambos parece que isso está previsto no futuro com a nova estação de Coimbra esperemos que sim nessa altura chapou depois temos Guimarães e Braga também como maus exemplos em Portimão por exemplo a estação rodoviária era longe da estação ferroviária aproximou-se mas ainda assim ficou no lado oposto da linha sem haver uma passagem inferior ironia das ironias as oficinas da EVA da empresa de viação do Algarve ficam do outro lado da linha mesmo encostada à estação mas o terminal rodoviário fica mais acima portanto haveria todo o interesse ali em fazer ali um bom terminal multimodal porque Portimão é uma grande cidade tem muitos passageiros e valia a pena haver ali essa proximidade agora o que é interessante também ver aqui é por vezes a descrença dos autarcas no caminho de ferro em Portugal não é? no caso de Torres Vedras outro mau exemplo que tinha o terminal rodoviário ao lado da estação e que o afastou para o lado oposto da estação e para o lado oposto da cidade eu achei piada à autarca de então Carlos Miguel que entretanto já teve funções governativas e que explicou que a motivação daquilo foi muito fácil explicou aqui muito facilmente disse que ficava aquela zona da cidade muito congestionada com muitos autocarros entrar e sair havia falta de estacionamento e que resolve isso colocando o terminal do outro lado e por outro lado apresentava também uma realidade ele diz que a ferrovia nunca funcionou no Oeste e portanto não podia ficar eternamente à espera que aquilo funcionasse porque no fim de contas descreia na linha do Oeste e o mesmo acontece também em Leiria eu falei com o presidente da Câmara de Leiria Gonçalo Lopes que disse não podemos esperar eternamente pela ferrovia portanto eles decidiram avançar com o Tribunal Rodoviário porque também não acreditam nos muitos projetos que já foram anunciados nos últimos 20 anos para a alta velocidade na qual se inclui Leiria e aqui volto a dizer uma ideia que já disse há uns tempos é uma pena que a primeira fase da alta velocidade morra em Sor e não vá um bocadinho mais até Leiria porque se a primeira fase fosse até Leiria já agarrava Leiria-Cidade e já agarrava a linha do Oeste que ficava muito mais próxima do centro e do norte do país ao fazer a primeira fase em Sor faz com que as pessoas em Leiria continuem a não acreditar que algum dia tenham um comboio como deve ser a servir a cidade porque nós sabemos em Portugal que faz-se a primeira fase e depois a segunda fase fica para as calendas e as coisas não avançam e portanto digamos eu até tenho aqui uma atitude bastante compreensiva para com os autarcas por fim referir ainda a estações de comboio que não ficam a servir as cidades mas que poderiam ter um bom serviço de navetes para as servirem onde isso não acontece por exemplo Albufeira há de facto autocarros das Ferreiras para Albufeira mas não estão em sintonia com os horários dos comboios temos Loulé que fica a meio caminho entre Quarteira e a cidade de Loulé mas onde também não há serviço de autocarros e Valados Fratos que servem dois grandes polos turísticos Nazaré e Alcobaça que fica a 6 km de cada uma das duas localidades e onde também não há autocarro para levar as pessoas a nota positiva ou de esperança digamos assim é que com o projeto de alta velocidade se se concretizar de facto prevê que além da Vitória Ibérica permitir que haja uma boa intermodalidade já interna entre comboios convencionais e comboios de alta velocidade permite também que as estações que estão previstas para Leiria Coimbra e Avergo que já existe e o facto de se servir as estações históricas assegura também intermodalidade com o transporte rodoviário caso estiveste muito atento aos terminais rodoviários como vimos aqui o Diogo esteve atento aos estádios de futebol uma vez que já temos a primeira liga a decorrer a primeira liga e as outras condições a segunda a liga 3 e por aí fora e há estádios que até estão relativamente próximos de estações ferroviárias isso quer dizer que a Liga Portugal pensou nisso e vai lançar um plano de mobilidade juntamente com o comboio e mesmo com outros mais estão a sonhar ah 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 não é bem assim Ruben não é bem assim Ruben a Liga Portugal ainda não pensou muito bem no assunto porque enviámos questões para lá para a entidade que organiza as ligas profissionais a primeira e segunda ligas e para já não há nenhuma ideia porque assim como há bilhetes conjuntos para ir ao festival e depois ter um transporte para voltar para casa poderia acontecer o mesmo com o jogo de futebol mas a Liga Portugal não pensou bem no assunto o que é pena porque pelo menos metade dos estádios da primeira liga está a menos de um quarto de hora a pé 15 minutos de terminais rodoviários ou de estações de metropolitano ou de estações de comboios há os exemplos óbvios estádios da Luz da Avalade e do Dragão que tem estações de metro 10 minutos a pé ou então muito menos mas depois começámos a abrir um bocadinho o mapa do Portugal há outros exemplos mais interessantes Estrela da Amadora a estação da Reboleira quer a de comboio quer a de metropolitano fica a menos de 10 minutos a pé o estádio onde o Casa Pia está a jogar neste momento que é o estádio municipal de Rio Maior tem o terminal rodoviário a 6 minutos a pé o que pode ser ótimo porque o Casa Pia é de Lisboa o que é que poderia acontecer um adepto vai para Sete Rios ao Oriente apanha autocarro para Rio Maior e depois volta de autocarro e há ainda outros exemplos para ver os jogos do Rio Ave a estação de metro de Vila do Conde também não fica muito longe deste estádio além disso do Afonso Henriques Guimarães a estação de comboio realmente fica longe como o Carginal cada sinalou mas se quem for de autocarro tem o terminal rodoviário a 8 minutos a pé noutros estádios é um bocadinho mais complicado para quem quiser só usar um e-transporte exemplo disso é o estádio de Braga o municipal porque o terminal rodoviário fica a pelo menos 23 minutos e a estação de comboio fica a meia hora portanto é preciso que os transportes urbanos de Braga complementem ainda mais a oferta dos autocarros expressos e do comboio piores exemplos o estádio capital do móvel Passos Ferreira Segunda Liga o terminal de autoaviação Paciência fica a 40 minutos a pé deste estádio no caso do Penafiel o municipal 25 de Abril fica a 35 minutos a estação ferroviária por outro lado para terminar com um bom exemplo Torriense Torres Vedras a estação de Torres Vedras fica a 6 minutos a pé deste estádio em qualquer um dos casos e aqui é muito mais importante uma estação rodoviária ou ferroviária ficar no centro da cidade do que próximo do estádio de futebol que muitas das vezes fica nos arrabales destas localidades a questão aqui é podia ser pensado um plano de mobilidade integrado que não está a ser o dia e a CP e a Flixbus que foram contactadas para este artigo até se mostraram disponíveis caso a Liga Portugal os aborde para vender este bilhete conjunto que depois poderia ter um desconto ou não porque isto agora são parcerias comerciais isso cada um é que tem de definir isso agora a Liga tem projetos para a reciclagem da digitalização dos bilhetes para poupar papel também tem de começar a apostar nisto porque por exemplo no último campeonato da Europa boa parte da mobilidade entre os estádios foi assegurada pelo comboio com atraso sem dúvida mas muitos comboios que transportaram milhares e milhares de adeptos para os estádios e muitos carros foram poupados e muitas emissões foram poupadas à conta disto e a Liga Portugal também tem de começar a pensar nestas questões porque não se pode basear em alugueres de autocarros por parte de grupos organizados não a procura para o estádio é feita de outras formas também Por último Diogo temos a questão de Portugal ser dos piores países da Europa para fazermos viagens internacionais Todos os dias há 436 comboios internacionais passageiros seja de alta velocidade intercidade na Europa e estes comboios oferecem meio milhão de lugares todos os dias num ano é o dobro da capacidade do aeroporto de Ifro em Londres no Reino Unido mas destes comboios todos que são feitos diariamente apenas dois são feitos em Portugal Portugal neste momento só tem o Celta Porto Vigo duas vezes por dia para cada sentido e tem o entroncamento Badajoz também duas vezes por dia apenas à conta disso Portugal é o terceiro pior país da Europa para me dar de país pior do que isto só a Letónia e a Lituânia e aqui como é óbvio não estamos a contar com ilhas como Chipre e Malta onde o transporte ferroviário é coisa que não existe este estudo foi feito pela plataforma para os comboios internacionais passageiros que nasceu ali por volta de 2020 e 2021 no ano europeu do transporte ferroviário e também sinaliza várias preocupações para os passageiros nestes serviços internacionais os passageiros reclamam preços mais baixos para trocar o avião pelo comboio mais garantias em caso de cancelamento das viagens e maior digitalização para comprar os bilhetes sim porque muitas vezes por assuntos um dado país é preciso comprar dois e três e quatro bilhetes em vez de um bilhete único por outro lado os operadores ferroviais exigem que haja mais espaço canal para os comboios sobretudo os comboios noturnos porque eles chegam às principais estações em hora de ponta altamente congestionadas e depois também uma maior harmonização das redes transeuropeias de transportes isto tem a ver com a questão do RTMS da voltagem e entre outras e depois um maior equilíbrio entre o convóio e o avião sobretudo na contabilização dos custos externos neste momento o avião apesar de causar muito mais externalidades não são devidamente contabilizadas para efeitos económicos eu ainda estou à espera que a CP e a Renfe compram o que estavam a falar há uns anos de pelo menos tentar criar um bilhete único entre Lisboa e Madrid coisa que parece muito complicada nos tempos que corre em que está tudo informatizado e digitalizado mas parece-me uma tarefa muito mais difícil do que nos anos 70 60 e por aí fora em que muito facilmente à mão se passavam bilhetes e as pessoas chegavam onde tinham de chegar de forma fácil e acessível Carlos preocupante isto sim preocupante basta lembrar que há uns 30 anos atrás nós em Portugal tínhamos 5 fronteiras ferroviárias a funcionar por onde passavam cerca de 10 a 15 convóios por dia entre Portugal e Espanha e hoje estamos reduzidas a 3 e só 2 têm serviço de passageiros e é residual aquilo que o Diogo acabou de dizer portanto 38 anos depois de entrarmos na União Europeia na altura CEE agora União repito a palavra União Europeia nós estamos desunidos pelo menos naquilo que diz respeito à ferrovia regredimos não avançámos mas isso infelizmente não é só em Portugal antecipando uma avalação que vais fazer no final deste episódio Rubem nós neste momento estamos a gravar em Belgrado na Sérvia basta lembrar que na antiga Jugoslávia que tinha uma boa rede ferroviária que funcionava muito bem hoje não há relações internacionais entre os países que compõem a antiga Jugoslávia portanto também aqui houve uma regressão e nos próprios três países bálticos que tinham uma excelente rede ferroviária onde as três capitais tinham comboios que tinham várias circulações por dia hoje em dia já nem dentro dos próprios países que já são muito pequenos há boas ligações ferroviárias quase que já quase não há linhas de caminho de ferro como ainda menos não há relações internacionais entre aqueles três países repito da União Europeia e mesmo dentro da União Europeia basta lembrar o ocaso dos comboios noturnos que felizmente agora estão a renascer mas a verdade é que o que é que fez a União a União com os seus dogmas de basear tudo na concorrência de separar os operadores das infraestruturas e naquela crença absoluta de que tudo isso iria desenvolver o caminho de ferro o que nós assistimos é que as relações transfronteiriças diminuíram e tem-se tornado mais difícil criar relações ferroviárias internacionais dentro da Europa eu sou um europeísta eu defendo muito a União Europeia com muita convicção mas penso que no que diz respeito à ferrovia provavelmente não estamos no bom caminho basta pensar que na aviação criou-se o espaço único europeu e muito facilmente o avião de uma companhia irlandesa consegue ficar baseado numa Itália em Portugal numa Grécia em todos os países e basta pensar nas enormes facilidades que a aviação tem num comboio é exatamente o contrário chega-se à fronteira cria-se uma grande confusão é muito complicado comprar bilhetes não é garantida a continuidade das viagens porquê que o avião evoluiu tanto e o comboio parece que andou a marcha atrás dá para questionar isto e o Carlos antecipou-se um pouco a dizer que estamos na capital Sérvia Belgrado esta cidade que também foi a capital da antiga Jugoslávia e onde no próximo episódio do Sobre que Rios vamos detalhar uma viagem que fizemos aqui na zona dos Balcãs será o episódio número 100 o episódio mais especial e esperamos por si aí desse lado Rubano Martins deste lado Diogo Ferreira Nunes Carlos Cipriano cá esperamos por si no próximo episódio como sempre um abraço boas viagens até à próxima o público fica no ouvido